Então, oi, CTP-UFR, prova 2020. A água do mar não é uma substância pura, é uma mistura de substâncias que, além da água, contém cloreto de sódio, sal de cozinha e areia. Apesar de substâncias estarem comumente misturadas na natureza, muitas delas precisam ser separadas umas das outras para serem utilizadas, como ocorre com o sal de cozinha, que é retirado da água do mar. A forma adequada de separação do cloreto de sódio que está dissolvido em água é... E daí nós temos as cinco alternativas, né, pessoal? Vejam que esse problema aqui, ele está falando aí de uma mistura de água com cloreto de sódio, né, que é sal, tá bom? Conforme o próprio problema disse aqui, né? E a gente vai avaliar cada uma das alternativas aqui e ver qual que é a mais adequada aí para separar o sal da água, tá? Cloreto de sódio, sal, né? Separação aí, então, do sal da água. Vamos ver aqui uma por uma, ó. Letra A. Decantação da água. O primeiro detalhe que a gente precisa frisar aqui, né, galera? A água com sal, imagino que muitos de vocês, a maioria de vocês já saibam, né, todos já saibam, na verdade, é que sal e água formam uma mistura homogênea, ou seja, tem apenas uma fase, a gente não consegue extinguir o sal da água nessa mistura, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Letra A. D. E decantação da água. Galera, decantação é um método de separação que serve para separar misturas heterogêneas, que consiste basicamente em você deixar aí uma solução que tenha lá a tua mistura parada, né, em repouso por algum tempo dentro de um recipiente, e após o passar aí de algum tempo, a substância mais densa, ela decanta, ela vai pro fundo, tá? Que no caso, como nós temos uma mistura homogênea, a decantação não serve, né? Então, a letra A tá fora, beleza? Letra B. Filtração do sal. Galera, filtração também serve para separar mistura heterogênea, tá bom? Por exemplo, galera, é bem comum aí a gente falar em filtração do café, né? O exemplo clássico que a gente tem, o que acontece, a gente coloca lá o pó dentro do filtro, daí a gente coloca água fervendo, né? Aquele filtro vai deixar passar, vamos dizer assim, especificamente o café. As impurezas vão ficar retidas naquele filtro ali, certo? De modo que somente a água com o pó de café mesmo vai passar para o burro e daí, né, para a cafeteira, enfim, né? Beleza? Então, a filtração aqui, ela não serve para a gente, porque ela serve para separar misturas heterogêneas, beleza? Então, tá fora aqui a letra B. Letra C, catação do sal. Pessoal, catação é tipo catar feijão, escolher os feijões bons ou catar ali as impurezas de um feijão, né? Letra C não serve, claro, porque estamos tratando de uma mistura homogênea. Então, catação está fora de cogitação, né? Letra D, evaporação da água. Essa aqui serve, tá bom, pessoal? Por quê? O que é evaporação, né? A gente vai aquecer a nossa solução água e sal até que a água evapore. No momento em que a água evapora, vai sair somente a água e o sal vai ficar. Mas por quê? Porque o ponto de ebulição da água está ali em torno de 100 graus Celsius. Já depende da pressão também, mas vamos colocar aí 100 graus Celsius, tá? Já o ponto de ebulição do sal, ele é muito mais alto, né? Não sei exatamente quanto agora, mas imagina aí 800, 900, talvez 1000 graus, talvez mais, não sei. Se você sabe, deixa aí nos comentários exatamente, né? O ponto de ebulição do cloreto de sódio. Mas enfim, ele vai ter um ponto de ebulição muito mais alto aí do que a água. Então, logo, a água vai evaporar e o sal vai ficar. Depois que toda a água evapora, fica somente o sal. Letra D aqui, então, é possível, né? É um método possível de separação. E a letra E aqui, galera, tá falando flutação do sal. Flutação é tipo flutuação, tá bom, galera? Então, a gente faria com que uma substância de menor densidade flutuasse, ou em alguns casos aí, né, a gente pode colocar algum líquido que tenha uma densidade intermediária ali para fazer com que o sólido que tenha uma menor densidade, ele flutue, tá? Aqui nesse caso, né, claro que o sal com a água, eles formam uma mistura homogênea, então flutação não serve. Por mais que eu coloque ali um líquido que tenha uma densidade intermediária, ou seja, uma densidade que esteja entre a densidade do sal e a da água, não vai funcionar, né? Então, aqui no caso, a letra E tá fora, né? Certo? Conforme a gente viu, a evaporação da água é um método possível, né? A única alternativa correta aqui, então, portanto, para a gente, alternativa de letra D.